Seja o domínio, seja o domínio, seja o domínio, seja o amor de Deus, seja o amor de Deus. Seja o domínio, 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 Sobre a qual não há sentido de vida É só tu, Senhor Que nos leva, meu Deus Ao sobrenatural É o teu amor 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus É impossível conferir a glória de Deus neste lugar Você nunca ganhá O teu amor Quando �enteste cá É o teu amor É o teu amor É o teu amor Seca-se-a É o teu amor O teu amor É a tuakedia Seca-se-a É a teatória É True É o teu amor É o teu amor É o teu amor É a teat셔야 É o teu amor Meu Deus, 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 glória sobre ti, fogo sobre ti, fogo sobre ti, Fogo sobre ti Ramas É só pra ele É só pra ele Vem, é só pra ele Amor, é só pra ele São todas as coisas Vem, é só pra ele Vem, é só pra ele São todas as coisas Mãe da glória, 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 glória. Marela glória Marela glória Marela glória Pra sempre e a fé Amém Vão profundas identas O saber e o conhecer Atender E através Colocir som a mente Seu juiz Pois não si Muitas riquezas foram profundas Não sabemos, não sabemos Que o conhecimento é de Deus O qual me faltava fez O que me faltava fez Deus, Jesus, Deus Aê, glória, cante Aê, glória, glória Aê, glória, glória Aê, glória, glória Aê, glória, aê, glória Aê, glória, aê, glória Glória Pra sempre a lei Glória 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL